Soldados. Ele mata alguns e em seguida Neytir entra em cena, onde muito habilidosa ela mata mais outros deles. Eles vão até seus filhos e lutam ferozmente com os soldados. Neytir se vinga e cheia de ira mata sem pena seus inimigos com suas flechas. O coronel acaba ficando sem balas e aguarda o ataque contra ele somente com uma faca, logo também percebendo que Neytir se aproxima. Ela está muito furiosa e não hesitará a matar ninguém para ter seus filhos de volta. Porém infelizmente seu arco quebrou durante a luta. Jake consegue chegar até sua filha Tuki e resgatá-la, mas ela diz que Kira está em perigo. Onde logo o coronel Miles surge com ela, ameaçando-a se Jake não se render. Spider se aproxima e pede para que ele não faça nada contra Kira. Ele não dá ouvidos, mas Neytir chega e sem hesitar agarra Spider e também começa a ameaçá-lo com uma lâmina. Se importando com seu filho, Miles larga Kira e quando Neytir mostrava que matei Spider. Após isso a família consegue sair dali, mas Jake fica para lutar e acabar de vez com o coronel Miles. Já Neytir e sua família são obrigadas a retornar para a nave destruída por causa do fogo que se espalha no combustível dentro da água. No desespero, Tuki acaba sendo sugada pela água que entrava com grande pressão numa parte da nave que afundava. Então rapidamente Neytir pula atrás de sua filha e reaparece em um outro compartimento. Enquanto sua família tenta escapar do perigo de...